Ei, tá querendo comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável? Passa na Gatinha Shop, link na descrição. Sabe, parando pra pensar, é bem estranho que eu tô plantando cenoura pra ganhar mais cenoura. O Minecraft realmente não faz sentido, às vezes. Sem falar que a cenoura vai ficar dourada. Como que machiga ouro? E pior que um pack de Bunny Mill acabar rendendo muito a cenoura. O que ele tá fazendo? Olá! E pronto, eu acabei de dar toda a minha cenoura pra ele. Pra pegar mais cenoura. Ah, não faz sentido mesmo. E aí, tudo bom? Ah, é verdade. Fala galera, beleza? Beleza? Eu sou o Luiz. Sejam bem-vindos a um episódio de Minecraft Humanidade. Enfim, hoje tem bastante coisa pra fazer e vai ser um episódio bem legal. Eu tô com muitas ideias. Mas antes de ver qualquer coisa, ver com a minha... O que você quer com o gato? O que você quer com a Julieta? Não botei nome nela ainda, porque não tem nem tag. Tá, alguma hora eu avisei em reestoque e a gente pega mais coisas. Por enquanto, vamos apenas guardar nossas esmeraldas aqui no balde de minérios. Enfim, pra hoje, eu acredito que a gente precisa de uma papa um toque suave. Mas não sei se é uma coisa possível. Vamos dar uma olhada na vila e vamos ver se o Juliet já começou a vender livro ou algo do tipo. Acho que seria uma ideia bem boa. Bom, tem uma chúcar ali. Será que era minha e eu esqueci de pegar? Ah, acho que não era não. Deixa eu ensinar depois. Acho que não é minha não, mas sei lá. Enfim, ele não vem de pá não, será? Ah, ele não vem de pá. Ah, fazer o quê? Bom, já que lá na lojinha dele não tem e nem na loja de ferramentas ele não tem, só resta a última possibilidade. O lugar que o meu computador mais chora. O centro de villager dele. Na situação atual do meu computador, ele está tão ruim que aqui eu morro. Então, dois chunks e vamos lá, né? Tá, pelo que o The Light me falou, eu posso pegar algum livro do villager, ainda mais porque eu não tenho desconto. Então, tipo, tudo bem. Eu sei que ele vai fazer uma lojinha depois, só que a gente vai demorar um pouco. Mas ele não tem villager de toque suave? Olá, olá. E aí? Infinidade, legal. E aí? Nossa, tá barato esse remédio, né? Tá 12, tá bem baratinho. Será que ele não tem? Ele não tem villager de toque suave? Tá, existe uma pequeniníssima possibilidade de eu ter um livro, mas eu tenho certeza que eu não tenho. Não tenho mesmo. Tá, não, calma, Malu. Aliás, oi minha luma. Oi luma gaio. Tem que levar vocês pra casa nova, né? Só que em breve eu vou me mudar já, então nem vale a pena. Tem que ficar aí seguro, junto. Tá, vamos pegar diamante e fazer uma pá nova, daí a gente consegue fazer o que a gente precisa. Quer tentar pegar? Toque suave. Tô cheio de bloco de cogumelo aqui no inventário, vai pra cá. E de cenoura, vai pra cá também. Tô tentando encantar o gravês, tem que fazer a pá, né, bobo? Por favor, venha toque suave. Fortuna. Tá, eu tenho mais duas chances de encantar. Ele tá querendo ter eficiência, né? Será que ele é de fortuna também? Ah, aqui ele tá vindo fortuna, não vale a pena encantar com fortuna. Pronto. Vamos vir aqui no chunk. Por falar nisso, esses baús de itens aqui que estão bem cheios, eu ainda não vou mexer neles não. Vou esperar ter minha base pronta, por causa que não vale a pena jogar esse montão de tralha lá na sala de baú. Então, quando eu tiver minha base gigantesca pronta, daí eu coloco as coisas lá. Ah, eu achei que ia ser, tá? Bom, eu vou tirar... Eu ia tirar tudo da armadura, né, pra reparar, mas... Tá, vamos pegar um pouco de XP. Já escritou alguma coisa? Ah, já escritou uma coisa legal até. Eu preciso que gere um bambu, né? Esse que é o problema. Ah, tem um pé de carvão aqui largado. Por que não? Vai, bota aqui, bota aqui. Eu preciso urgente expandir essa farm de bambu até aqui. Enquanto não fizer isso, vai ficar sempre um problemão aqui. Olha quanto cacto. Hoje não. Já esquentou? Vamos lá. Opa. Vamos lá. Bom, deu uma quantidade legal de XP. Ó, cresceu agora, que legal. Vai ter bambu aqui, né? Ó, bom. Tá, 33 de XP é bom, porque já dá duas chances de cantar de novo. Eu acho. Espero. Tomara. Ali já não cai, não tá ligado. Agora vai. Calma, será que eu tenho algum livro aqui pra cantar baratinho? Ah, eu tenho alguém que ficar aqui. Vou fazer uma bota. Botinha nível 1, só pra não gastar XP. Pronto. Agora, pá. Durabilidade 3 pode vir. Sério que não veio? Mas eu tinha 33, por que não... Ah, eu gostei uma outra coisa. Toque suave. Ah, pera aí. Isso que eu consigo pegar. Ah, inteligente, né? Inteligente, né? Vou deixar isso aqui. Pode ser bom. Tá? Bigorna em casa. Cadê minha bigorna? Sempre esqueço que eu coloco aqui. 25? 30? Meu Deus do céu. Muito cara. Muito cara. Nossa. Tá. Beleza. Nossa pá tá feita, então já... Foi cara, mas valeu a pena. A próxima coisa, eu pretendia fazer com Elytra. Porém, eu não tenho recurso pra fazer foguete. E não tem ninguém no servidor que venda. Então, vamos ter que de malu. Aliás, deixa eu explicar o vídeo de hoje, né? Hoje, nós vamos domesticar um pillager. Eu sei que, tipo, é... O maior youtuber de Minecraft do Brasil, que é o Vinicius, já fez isso. Mas na minha segunda série, que é o Nosso Mundinho 2, direto eu domesticava pillager. Tipo, toda hora. Porque eu acho legal. Só que eu nunca fazia isso em vídeo. Então, hoje eu queria fazer em vídeo. Porque é legal. Então, vamos domesticar o pillager. E vai ter uma utilidade que vocês vão ver em breve no canal. Vai ser legal. Enfim. O jeito que eu uso pra domesticar o pillager é um pouco diferente do que o pessoal usa. Então, uma brisa de neve. E... Estamos no deserto. Então, tem que rolar uma jornadinha aqui. Vamos ter que dar uma andadinha. Bom, deixa eu sair daqui. Vamos entrar em casa. Vamos dormir. E daí, vamos até o Bioma de Neve. Vamos de... Vamos camalu hoje. Vamos camalu hoje. Senhor Esqueleto, me deixa dormir. Deixa eu dormir. Ih, você é importante também, né? Tô usando ultimamente. Tá. Já que aqui tinha tocha, eu tenho que entrar aqui sem... Será que vai? Caraca! De primeira! Que habilidade! É, agora vai. Ok. Estamos aqui. Tá de dia agora, né? Fui dormir. Vamos pegar a Maluzinha. Coisa linda. Na real, antes de pegar a Malu... Deixa eu ver se tem algumas coisas que eu vou precisar. Eu acho que não vai ter aqui o que eu quero. É, vamos pegar a Malu, mas vamos pra outra casa. Tá. Vamos pra nossa casa aqui. Vamos pegar um laço. Pegar uma cerca. E... Bom. A gente tá mais ou menos no menos 300 menos 8. A gente vai ter que até o menos 1.203, meu. É, mas isso é uma jornada longa. Daí, né? Eu fui aqui pegar um aplicativo de ver anime, né? Porque, tipo... Ah, já que eu vou ficar andando uns 4 mil blocos, eu posso assistir alguma coisa enquanto isso, né? Eu esqueci a senha. E eu não sei o e-mail pra recuperar. Daí eu perdi a... Não, eu queria uma nova. Só que eu não sei qual episódio de um anime eu parei. E foi assim que eu perdi um bom tempo. O que eu vim fazer aqui mesmo? Ah, lembrei. O problema é eu saber onde fica... Ah, fica aqui, ó. Um laço e agora pega uma cerca que vai ter aqui. Pronto. Agora temos coisas pra colocar a Malu em segurança. Enfim, a jornada vai ser longa, mas já temos tudo o que vamos precisar. Então, vem cá, Malu. A primeira cordana é menos 1.200. Pra cá. E a segunda é menos 3 mil. Tá, então é pra cá. Vai demorar um pouco, mas uma hora a gente chega. Então, vamos no cantinho dos inscritos. Bom, e hoje no cantinho dos membros, eu queria mandar um salve pro... SopinhaTV, pro NoFaceWiz, pro ThiagoFFGamer, pro Migos em Tudo, que é membro há um mês. Muito obrigado. Pro João Vitor Franco, que é membro há dois meses. Muito obrigado. Pro Zenix, pro Gugu Gamer, que é membro há três meses. Muito obrigado. Pro Krugknight, pro Gplay376. Pro Illume, que é membro há quatro meses. Meu Deus, ficou um, dois, três, quatro. Pro Kawa Gamer, pro Vinicius Bolil, que é membro ferro. Muito obrigado, membro ferro. Ajuda muito. E pro Bress, que é membro Esmeralda. Muito obrigado, Bress. Do fundo do coração. Mano, Deus Gamer. Gente, muito obrigado. Todo mundo tá virando membro. E se você não é membro, vira membro aí pro seu desconto. E não se esqueça que, tipo, o meu PC tá morrendo. Então todo mundo que tá virando membro vai me ajudar muito a comprar um PC novo. Pra poder, ou só peças, pra poder voltar os vídeos do canal certinho. Dois vídeos por dia, ou um por dia, sei lá. Mas quem virar membro vai ajudar muito, beleza? E já na parte dos inscritos, queria passar pra Vanilson Lopes. Que veio pelo Romulo Games. Pro Bru Bru, que veio pelo Oz Gamer. Pro Gilles Medeiro, que veio pelo João Gabriel. Pro Steve Gamer, que veio pelo Bruno Gamer. Pro Play Johnny, que veio pelo Eduardo. E pro Agência Clare, que veio pelo Matheus Augusto. Então, ó, se quer aparecer aqui, manda o canal pra um amigo. E fala pra ele comentar que veio por você, ok? Uh, foi um bom tempo, hein? Demorou um pouco, mas, ó. Alguma coisa que não é deserto nesse mapa. Chega, isso é até difícil de acreditar. É sério, esse mapa tem muito deserto, eu não entendo. Mas, olha, é legal ver um pouquinho de gelo aqui pra variar, né? Nevinha, montanha. Olha o lugar bonito, é um lugar bonito. O que é aquilo ali? Uh, será que é um daqueles negócios novos da nova snapshot? Eu ainda não achei nenhum. Vamos lá, vamos lá. Tem um baú ali, que legal. Não, não, fica aqui, Malu. Fica aqui, Malu. Olha, meu Deus do céu, que legal. O que que veio aqui tanto? Duas obsidians, daí coloca tipo uma, daí duas aqui, daí mais uma aqui, e daí coloca aqui. Viu certinho, ó. Vem umas obsidians choronas que eu vou levar pra gente. Ah, daí que diferente. Olha, que legal. Veio silex, uma enxada com efici... Caraca! Vou levar. E uma bota com remenda. Não vou usar, mas legal. Tá. Ah, vamos arrumar um ferrinho aqui pra ver a gente que dá, depois a gente pega aqui as neves que precisa. Pronto, o ouro que a gente precisar a gente já tem. Agora só falta achar ferro. Ali vai ter, acho. Ou aqui. Aqui vai ter. Não, aqui tem que ter. Uh, uma mina abandonada. Ih, um baú. Caraca, que sorte. Ó, os ferros. Tá, acho. E uma massa dourada. E uma madeirinha. Pronto. Foi. Beleza. Pronto. Vamos lá ver onde vai dar isso. Que legal, é a primeira vez que eu faço isso daqui. Ih, peraí. É o Nether, né? Pronto, vai melhor. Bom, não reconheço aqui. Mas eu sei que não é longe de casa, não. De qualquer forma, é interessante. Enfim, chega de exploração. Vamos focar no objetivo, que é pegar neve. Eu tenho que pegar layer de neve. Assim, vai? Por enquanto, tá bom. Eu queria tentar achar bloco de neve completo pra poder fazer boneco de neve depois. Só que, sabe? Tô de boa. Eu tenho que botar 3 mil blocos de licença pra casa. Então, eu não tô afim de ficar perdendo tempo aqui. Ainda mais porque eu quero fazer meus pillagers. Quero focar no meu objetivo, que hoje tem bastante coisinha pra fazer ainda. Aliás, quem tá vendo o vídeo até aqui, ó. Se quiser deixar o like, ajuda muito. Vamos tentar bater a meta de 5 mil likes. Essa é uma meta boa, né? Não vou pedir muito like, porque eu não tô conseguindo postar muito vídeo. Então, acho maldade eu pedir. Mas, se quiserem deixar 5 mil aí, já ia me animar muito pra fazer mais vídeos. Isso é bem legal. Aqui, as abobras. Dava pra eu ter feito um boneco de neve. Ai, meu Deus. Ah, vou levar. Olha ali, tem o bioma da neve, só que sem neve. Ali. Cadê ele, ó? Bem ali em cima, ó. Legal. Enfim, bora pra casa. Pelo menos coordenado de casa eu lembro. É... Olha, mais um. Vou só explorar o baú. Não vou ficar pegando bloco não agora. Relógio, legal. Não tenho relógio. Ele sempre dá uma coisa de ouro, né? Só fazer um teste aqui, gente. Ah, com pá normal, sem toque suave, ele dá as bolinhas de neve. Tá, beleza. Pronto. Só pra eu poder fazer um boneco de neve depois. E, tipo, embora sem nenhuma preocupação ele ficar sem neve ou sei lá. Porque, né? Meu Deus. Se ficar vindo aqui 4 bilhões de blocos, eu devia ser coisa de neve. Ah, me poupe, né? Ah, acho que foi tudo que eu precisava. Bom, não vou fazer vocês assistirem. Eu andando 3 mil blocos de volta, então... Sapo do isso, a neve maior maior. Pronto. Finalmente chegamos. Vamos colocar a bagunça aqui mesmo. Eu não tô com vontade de arrumar nada agora. Bom, vou pegar... Eu vou precisar disso daqui. Isso daqui. Tá, agora é um processo um pouco trabalhoso. Porque eu preciso de vários itens pra fazer a coisa dos pila de ar. É um pouco chato. Então, eu vou dar um resumo pra vocês. E pra quem quiser fazer isso também, é... Com todos os que eu disse que eu vou pegar, é bem fácil de fazer, ok? Tá, o primeiro item que é importante você ter é essas layers de neve aqui, ó. Essa neve, quando você coloca ela, vira um carpete. Bom, acho que vocês já perceberam, né? Já que eu fiquei um bom tempo do vídeo buscando isso. É porque é importante. O outro item que, pelo menos eu, gosto de usar bastante pra isso é cerca. Eu vou usar de betola porque é a que eu tenho aqui, mas pode ser qualquer cerca. Também é bom ter tocha porque é fonte de luz. E vamos levar um pouquinho de bloco de suporte, né? Pra caso precise. Então, vamos usar pedra lisa que quebra instantânea. Pronto. Tá, agora a gente já tem tudo que a gente pode precisar. E por último, mas não menos importante, no meu caso, eu vou usar os meus últimos 18 foguetes. Será que eu consigo fazer mais? Eu acho que não, né? Então, vamos usar meus últimos 18 foguetes pra voar e ver se eu acho algum pillager. Porque não dá pra eu domesticar ele se ele não existir, né? Então, aí que tá o problema, né? Eu dependo da sorte pra ele spawnar. Bom, como eu vim de lá e não tinha nada, vamos olhar pra cá agora. Vou dar uma voadinha assim bem de boa por tudo. E o lugar que sempre tinha pillager da vila era pra lá. Então, vamos tentar passar por lá também. Bom, por enquanto não spawnou nada. Eu tava pensando em ficar aqui, que é o ponto mais alto da vila até o momento, porém não vale a pena não. Porque a nova função de carregar os mobs não tá pegando perfeitamente ainda no Minecraft. Tá, vamos ficar numa das torres aqui da prisão do Delete. Bom, passou um tempo aqui, ó. Logo de cara tô vendo esse cara aqui, ó. O cara que faz essas trocas. Peraí, eu soube aqui. Ih, aqui. Só troca a bobeira, tá bom. Tem que dar um voozinho agora, ó. Pra ver se tem pilager em algum lugar. É, pelo jeito nada. Vou ficar ausente de novo, então daqui a pouco eu volto quando eu achar que vai ter. Tipo, daqui uns 20 minutos de novo. Bom, gente, já passou mais de uma hora da vida real. Toda hora acontece alguma coisa. Tipo, eu venho aqui, não tem bicho. Vou pra lá, não tem bicho. Vem pra aqui, não tem bicho. Tem pelo menos dois aqui. Deve ter mais aqui dentro. Será que subiu algum? Será que tem mais? Tem que ter mais. Se não tiver, também tá bom. Porque dois já tá mais do que... Não. Não se machuque, hein? Só tem esses dois? Não, não. Tem que ter mais. Não, pelo menos mais... Pelo menos, sei lá, mais um. Para, para, para. Não me mata... Pareceu, pareceu. Tinha mais atrás da casa. Agora eu vou correr pra cá. Senão eu vou morrer. Não, 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 não. Droga! Não, 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 não. Corre, 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 corre. Tá tudo dando errado. Tá tudo dando errado. Tá tudo dando errado. Por favor. Que nenhum deles sempre pegou... Algum deles sempre pegou algum item meu. Vou ter que matar. Eu não quero ter que matar. Na verdade, eu perdi a armadura que o Deloitte colocou em mim, né? Ah, eu coloquei de novo! Ah, vai, vai. Agora vai. Você parece burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Tá bom, tá bom. Foco. Cadê minha pá? E cadê a comida? Tá. Não tá preso, beleza? Beleza, mas não tá preso? Foi. Cadê o outro? Era quatro. Morreu um. Não, tá de boa, tá de boa. Nossa, ainda não... Por que eu coloquei de novo? Deixa eu arrumar meu comentário, vai. Tá, tá ficando de nojo ainda pra piorar. Ô, Deus. Bom, pelo menos eu coloquei name tag em todos e eles não vão sumir. Meu Deus, que trabalhoso. Tem a quantos? Cinco, seis? Agora só tem isso, né? Tá. Agora o próximo passo é eu conseguir unir todos. Finalmente conseguimos. Vamos agora tirar esse negócio deles todos. Pronto. Agora eu só vou ficar aqui que eles vão ficar tirando flash que nem bobo os três. E quando quebrar o arco dos três eu volto e vai demorar muito. Então eu só vou ficar parado aqui mesmo. Enfim, volto em uns 15 minutos. Meu Deus, sério, tá dando muito trabalho. Se vocês puderem deixar o like eu vou ficar muito feliz. Meia noite naquele dia. Pronto. Passou a coisa de meia hora até mais. Almocei, fiz minhas coisitas e vamos ver se funcionou. E foi, foi. E ué, ué, sumiu um. Será que ele não tava renomeado? Fazer o que? Acontece. Enfim, funcionou. E ó, cadê? Eu tenho que fazer esse seguro. Calma, calma. Bom, temos um pillager. Temos um outro pillager. E temos eu. Não estou sendo atacado. Funcionou. Estão domesticados. O próximo passo é no próximo vídeo. Que vai ser trollar o deletinho. A volta. Enfim, mas por hoje eu não dá. Porque senão esse vídeo não vai sair nunca. Porque eu gastei muito tempo gravando. Então é isso. Espero que você tenha gostado. É nóis. Falou. Até amanhã. E... Oba!